Como entrar facilmente na sua mente subconsciente? Como entrar facilmente na sua mente subconsciente? É o seguinte, o que eu vou passar pra vocês nesse vídeo pode ser uma coisa meio estranha, tá? Mas eu posso te garantir que funciona muito bem. Eu aprendi isso nesse livro aqui, o Método Silva de Controle Mental. Esse livro, eu estava até conferindo, é um livro de 1977, tá? O escritor do livro é José Silva, tá? Aqui tinha algumas técnicas aí bem interessantes de reprogramação mental, tá? Então, nesse livro aqui, você encontra esse livro provavelmente só em Cebos, tá? Esse livro eu consegui, eu acho que no estante virtual, alguma coisa assim, ou estante virtual na internet, somente usado, né? Não é um livro muito conhecido, né? Somente mesmo pra quem quer se aprofundar mais nesse assunto. Mas, vamos lá, qual que é essa técnica pra entrar mais facilmente no subconsciente? Olha só, é meio estranho, mas é isso aqui. Você fazer isso daqui, ó. Olha pra cima, olha pra baixo. Olha pra cima, olha pra baixo. Olha pra cima, olha pra baixo. E, à medida que você vai fazendo isso, você vai contando de forma regressiva, tá? A sugestão que ele dá é de 99, 98, 97. Então, você vai fazendo exatamente isso daqui, ó. 99, pra baixo, 98, 97, 96, 95. Simplesmente fazendo isso. Você vai perceber que você vai chegar nos 80 e pouco, você já vai se cansando. Já vai se cansando. Já dificilmente você vai chegar no 1, tá? Dificilmente vai chegar no 1. O que que ele explica aqui no livro? Que, por algum motivo, né, que não se sabe qual, quando você faz esse tipo, né, de, de, enfim, de movimento com os olhos, isso cria ondas teta. Cria ondas cerebrais teta. O que que é isso? Eu já expliquei isso outras vezes, mas a gente tem algum, a gente está em níveis cerebrais, né? Então, no momento que a gente está conversando aqui, você está me ouvindo, eu estou aqui conversando com você, nós estamos no nível cerebral beta, que é um nível 100% alerta, tá? Abaixo desse nível, existe o nível alfa. E, abaixo do nível alfa, existe o nível teta. O nível teta é um nível onde você, quando está ali sonolento e tal, normalmente você está em nível teta. E esse, quando você está nesse estado cerebral, é como se o seu subconsciente tivesse aberto, tá? Então, quando você está nesse estado de relaxamento, é o melhor possível para você, tanto imaginar, quando você criar afirmações relacionadas àquilo que você quer, tá? Então, é preciso você estar nesse estado cerebral teta. E, fazendo esse movimento nos olhos, isso cria isso, tá? E é uma coisa que, quando eu estudei, vi sobre isso pela primeira vez, é uma coisa que não fez o menor sentido. Eu, inclusive, vi depois um vídeo explicando sobre isso, é até meio estranho o movimento que fica fazendo, mas, enfim, dá muito certo, tá? Dá muito certo. Então, você realmente, somente fica ali, meio que, você entra mesmo num estado ali de relaxamento, simplesmente fazendo isso, tá? É bem interessante, bem interessante. E, a partir desse estado, aí você vai precisar usar técnicas para influenciar o seu subconsciente, né? Não basta estar nesse estado, né? É preciso você, nesse estado, usar de afirmações, afirmações ou alguma coisa assim do tipo, tá? Então, é uma forma muito, muito eficiente para você deixar a sua mente relaxada e acessar o seu subconsciente de forma mais fácil. Agora, se você quer a forma realmente mais simples, mais fácil, mais rápida para você ter resultado, né? Para você, onde não é necessário você estar em um estado de relaxamento profundo, é através de técnicas subliminares. E, se você não conhece, ou se você já conhece, mas ainda não adquiriu, sugiro que você conheça e adquira aqui as reprogramações subliminares. Com certeza, a forma mais simples, fácil e rápida de você reprogramar sua mente. Tem aqui para vários objetivos, mudança de crenças negativas sobre o dinheiro, vencer a procrastinação, aumentar o nível de autoconfiança. Então, clica no link aqui abaixo para saber mais. Tem sentido? Aqui é essa conversa. Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa. E dá um like aqui também no vídeo. É isso, forte abraço e até um próximo vídeo.